Se inscreva no canal de Universo, deixe o like e compartilhe. Se inscreva no canal. 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 Ele só vai com a boca dentro d'água o dia todo. Mastigando a água o dia todo. Ele está andando com folha de maniçoba na boca. Aí o rapaz disse que ele estava entoxicado. Está nada. Ele está entoxicado não. Ele bota o mato na boca e segura. Se a gente não tirar, aí ele fica de todinho assim, com a boca dentro d'água. Como se, eu acho que ele brigou mal o outro mesmo e ele está com a boca dolorida. E eu acho que ele botando dentro d'água, eu acho que ele aliviou. Vai dar uma injeção dele já. Dá uma injeção dele já. Dá uma injeção dele já. Dá uma injeção dele de novo. Vou dar outra agora. E ele desmagreceu muito. 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 E ele desmagreceu muito.